Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense num foguete Só me iludiu, me enganou e levou meu cartão Bem que me avisaram que eu não ia durar, não, não Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou o boleto da casa Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense num foguete Só me iludiu, me enganou e levou meu cartão Bem que me avisaram que eu não ia durar, não, não Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou o boleto da casa Chamego louco Esse sim faz a festa Chamego louco Esse sim faz a festa Eu não preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio buscar O amor te deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando Que eu deixe Que eu deixe Me usar Vai me usando Minha boca Meu corpo Eu te espero deitado Até você me amar Vai me usando Que eu deixe Que eu deixe Me usar Vai me usando Minha boca Meu corpo Eu te espero deitado Até você me amar Eu não preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber se cê veio buscar O amor te deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando Que eu deixe Que eu deixe Me usar Vai me usando Minha boca Meu corpo Eu te espero deitado Até você me amar Vai me usando Que eu deixe Que eu deixe Me usar Vai me usando Minha boca Meu corpo Eu te espero deitado Até você me amar Olha o Gisele aí Ao vivo Chamego louco Esse sim faz a festa Processo bom Ó razão Chamego louco Ao vivo aí Eu estilo de vida Vou mudar completamente Eu vou morar num sítio Numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo Vou correr na vaquejada Só vou curtir Piseiro Não vou mais para a balada Vou trocar o asfalto Pela estrada de bala Acorda de manhã Escutando o cantar do gato O tênis eu doei Não vou mais em jajelo Já coloquei a volta E trepa turma do chapéu Olha que eu vou morar num sítio Eu vou comprar gado Meu escritório agora Vai ser o meio do mato Vou trocar meu sedã Em uma caminhonete E derruba boi Nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar num sítio Eu vou comprar gado Meu escritório agora Vai ser o meio do mato Vou trocar meu sedã Em uma caminhonete E derruba boi Nas vaquejadas do Nordeste Processo bom, olha a pegada aí Gravando tudo ao vivo E sou de DR Produções Qualidade sempre Vai, vai, chama E o estilo de vida vou mudar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa com alfebre Eu vou comprar cavalo, vou correr na vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais para a balada Vou trocar o asfalto, pela estrada de barro Acorda de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bosta, entrei pra turma no chapéu Olha que eu vou morar num sítio, eu vou comprar gado Eu vou escritório agora, terceiro mês do mato Vou trocar meu sedã, em uma camionete E derruba boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar num sítio, eu vou comprar gado Meu escritório agora, terceiro mês do mato Vou trocar meu sedã, em uma camionete E derruba boi nas vaquejadas do Nordeste Isso é chamego louco, ao vivo Olha o sucesso, olha a pegada, olha o swing, olha o chamego Costura, tecladeza Chamego louco Esse sim faz a festa Porra do chamego louco, ao vivo Porque você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei umas copinhas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Mas com sete horas, já sou mais de onde Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem, conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai? Ele bota a taxida Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia Porque você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei umas copinhas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Mas com sete horas, já sou mais de onde Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem, conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai? Ele bota a taxida Letícia, 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 só saiu do bar com você ou com a polícia O Jandrezinho E o Nini na guitarra ao vivo Estúdio 10 Produções, gravando tudo Tô me acabando de beber Olhando no Instagram e depois de morrer A gente terminou Ela tá lá, com as amiguinhas botando pra corar Pode shortinho curto, descendo até o chão E cada rebolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói, Renatinho dá A chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, saudade dói, Renatinho dá A chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinho dá A chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinho dá Saudade dói, saudade dói, Renatinho dá Saudade dói, saudade dói, Renatinho dá A chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, saudade dói, Renatinho dá A chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinho dá Saudade dói, saudade dói, Renatinho dá Chamego Louco Esse sim faz a festa Já sabe quem eu fui Toda a minha história Passada e glória Estrela perdida Já sabe quem eu fui Olhe na estante Meus troféus brilhantes Refletem minha vida Fui o medo no olhar de alguém Mas com inspiração também Pra quem quis ser um bom vaqueiro Fui uma linda história bem contada Campeão de vaquejada Mas nem sempre fui o primeiro Fui no amor Quem nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prendi logo nos braços De um coração vagabundo Quero saber quem eu sou Olhe na parede O retrato dela Tudo empoeirado E quer saber quem eu sou Veja aqui do lado Perdurei minha cela E meus de pão rasgado Sou apenas a outra metade Da história de verdade Da história de verdade E quem nunca me contou Sou a parte triste de um roteiro O fracasso de um vaqueiro E perdeu seu grande amor Sou o ponto final Sou despedida De alguém que perdeu a vida Por amor sem ser amado E hoje só restou lamentação Eu perdi pra solidão O prazer de corregado Uh, 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 uh Chamego Louco Esse sim faz a festa Olha a pegada, olha o sucesso Chamego Louco ao vivo Não dá E quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Someto pra você que nunca vou me enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você Ao fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto desse teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim Dessa vez eu sei que vamos ser felizes E dê só uma chance pra eu te provar Ega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Oh, paixão É perto, olha o novo 100% atualizado Não dá E quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Someto pra você que nunca vou me enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você E ao fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto desse teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E só uma chance pra eu te provar Eiga, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Eiga, eu te quero Me desespero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta 100% falando de amor Com os corações apaixonados O César Puxa, Andrézinho Chamego louco Esse sim faz a festa Por onde tu andas Que não tem mais me ver O mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papaizinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar De papaizinho Quando você precisar Show! Vale o sucesso bom Tome pisadinha Show! Puxa, Andrézinho Por onde tu andas Que não tem mais me ver O mesmo lugar Espero por você Show! Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar De papaizinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar De papaizinho Quando você precisar Vai Esse sim faz a festa Chamego louco Esse sim faz a festa Olha o sucesso ao vivo Olha que hoje é sexta-feira Dia de torrar salário Dá bico de rapariga Fuma cigarra ao contrário Se a muda é muda mesmo Vá te gabelhar com mel Manda foto pra espelado Com três no motel Hoje é sexta-feira Dia de torrar salário Dá bico de rapariga Fuma cigarra ao contrário Se a muda é muda mesmo Vá te gabelhar com mel Bota foto pra estrelado Com três no motel Sextou, sextou, sextou Eu sei Que hoje é sexta-feira Tu vai sentar outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Que hoje é sexta-feira Tu vai sentar outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Que hoje é sexta-feira Tu vai sentar outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Que hoje é sexta-feira Tu vai sentar outra vez Olha que dá-lhe o paredão Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário da vicuda e rapariga P廰 uma cigarra ao contrário, esse amudo é o da mesmo A te gabelha com mel, manda foto pra estrelado com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário da vicuda e rapariga P paz e garra ao contrário, esse amudo é o da mesmo A te gabelha com mel, manda foto pra estrelado com três no motel Sextou, 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 eu sei Que hoje é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei Que hoje é sexta-feira, tu vai sentar outra vez Bora, show! Vale sucesso, tudo ao vivo Olha o piseiro Boja, menino Chavego Louco Esse sim faz a festa Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E o outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama E até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu amor safado, suado e gostoso Ele já viu que você faz amor sem gosto Que o outro peixe tá mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama E até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Ele não tem, ele não tem Você acha bom? Vai thoughts onar no cima Nunca vi tão bonito o casal mesmo Nunca vi tão bonito igual a ele Dentro dos autores fica esperto Eu já vi essa cena de perto Melhor dos amores é o que tá encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Segura aí, não bota não Vem furar olho de olho na relação Já virou modo em rede social Roubar mozão nos outros e comentar na foto Vê o casal, segura aí, não bota não Vem furar olho de olho na relação Já virou modo em rede social Roubar mozão nos outros e comentar na foto Vê o casal Estúdio DR Produções, gravando tudo ao vivo Nunca vi tão bonito o casal mesmo Nunca vi tão bonito igual a ele Dentro dos autores fica esperto Eu já vi essa cena de perto Melhor dos amores é o que tá encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Segura aí, não bota não Vem furar olho de olho na relação Já virou modo em rede social Roubar mozão nos outros e comentar na foto Vê o casal, segura aí, não bota não Vem furar olho de olho na relação Já virou modo em rede social Roubar mozão nos outros e comentar na foto Vê o casal, segura aí, não bota não Vem furar olho de olho na relação Já virou modo em rede social Roubar mozão nos outros e comentar na foto Vê o casal Vai, chama Olha o bis aí Olha que dá-lhe varedão Sucesso Chamego louco Esse sim faz a festa Falou que tô com nojo da tua cara E que não quero te ver nem de casa Digo que não, não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Eu não existo Eu queria dizer não, mas não consigo É só você me ligar A perna fica bamba Batei saudade, eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Olha que dale pisadinha ao vivo Falou que tô com nojo da tua cara E que não quero te ver nem de graça Digo que não, não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim, eu não hesito Eu queria dizer não, mas não consigo É só você me ligar Se a perna fica bamba Bote saudade, eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Vai! Chama! Estúdio DR Produções, gravando tudo ao vivo Valeu, sucesso ao vivo! CD Provação de Fizeiro O Rocha, amigo louco, ao vivo Brana, confere aí, já te confere aí É tanta cabeça de gado, as roupas já perdi Até estão sobrando, é meu neto do ano Olhando assim ninguém imagina E tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu o bom daquele Seu grande amor e os dois desejos Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu o bom daquele Seu grande amor e os dois desejos Chamego louco, esse sim faz a festa Brana, confere aí, já te confere aí É tanta cabeça de gado, as roupas já perdi Até estão sobrando, é meu neto do ano Olhando assim ninguém imagina E tá faltando Mas tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu o bom daquele Seu grande amor e os dois desejos Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu o bom daquele Seu grande amor e os dois desejos Puxa o Andrézinho Fechando com a estrutura da laquerama É pra tocar no paradão E o sítio da reproduções Gravando tudo Chamego louco Esse sim faz a festa E a gente conversa sem usar palavras Sofre e olhado E quando cê prende meu cabelo em tuas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado O romance desapego Olha aqui da Leandrezinho E a gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em tuas mãos É roupa no chão E a gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado Oh, 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 oh Roschão Você é rockbom aí, alguém E Xão